Música Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Douglas Tanelli e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer o machado do Kong do filme Godzilla vs King Kong E agora aqui uma dica pra você que está sempre perguntando qual o tema do próximo vídeo Me segue lá no Instagram, pô, eu estou sempre dando spoiler lá Eu sempre posto alguns easter eggs ali, escondidos no meio dos stories Eu sempre dou uma dica ali, desse vídeo aqui Eu postei no início da semana essa imagem aqui, tá vendo? Eu estou mostrando os lápis, mas na verdade tem um easter egg ali de todo o projeto do próximo vídeo, que no caso é esse aqui, o machado do King Kong E você que gosta muito do canal, gosta dos temas que eu trago aqui Gosta sempre quando eu trago bastante vídeo aqui, dois vídeos por semana, gosta? Então deixa aquele like, biscoito aí pra me dar aquela moral Que quanto mais like, mais vídeo E qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários E a lista de materiais está aqui embaixo, na descrição do vídeo E se liga aí no passo a passo Bom galera, eu vou começar aqui com o formato do cabo Eu deixei o molde pra vocês aí, é só montar o molde e recortar no papelão Inicialmente eu vou cortar três deles, sendo que em um deles eu fiz um rasgo aqui no meio Essa parte na verdade é opcional, mas eu recomendo que você faça pra criar uma estrutura mais firme Olha, eu tô utilizando aqui um graveto e eu fiz o buraco exatamente do tamanho do graveto Então você vai fazer o buraco aí do tamanho do graveto que você conseguir Bom, e como vocês podem ver, eu já apliquei a cola de contato aqui E eu vou posicionar o molde em cima do outro E agora eu tô colocando aqui o meu graveto Bom, e agora eu coloco aqui o outro molde por cima E agora aqui com mais dois formatos eu faço o acabamento em cima e embaixo Então aí como vocês podem ver, serão cinco camadas de papelão E vai ficar com esse formato aqui quadrado E agora o próximo passo é usando um estilete Eu vou arredondar aqui meio que esculpindo o papelão E aqui pessoal, terminei ó E a próxima etapa aqui é revestir totalmente o cabo aqui com fita crepe E agora aqui galera, eu vou revestir o cabo completamente utilizando massa de biscuit Vai colocando massa aí, vai alisando mais ou menos com a mão Não precisa alisar muito também porque afinal aqui é osso né E osso tem uma textura meio irregular É importante você fazer a junção ali dos dois pedaços ali Utilizando uma ferramenta pra não ficar muito as rachaduras Mas uma rachadura ou outra também não tem problema não Porque osso também tem rachaduras Eu revesti um lado, vou esperar secar por algumas horinhas Pra depois revestir o outro tá Eu vou deixar o meu nessa textura mesmo porque eu gostei Mas assim, se você quiser deixar um pouco mais liso É só alisar agora com água E aqui pessoal, o cabo do machado já tá completamente seco Eu fiz dos dois lados Bom, e agora a gente vai pra parte do machado propriamente dita E eu tô deduzindo que essa parte do machado aqui Seria um espinho do Godzilla A gente não sabe ainda, até a data de gravação desse vídeo aqui Ainda não lançou o filme, eu tô fazendo com base Nas imagens de referência que eu tenho aí do trailer Então eu deixei esse molde aí pra vocês, ó Duas vezes no papelão Eu tô aqui com dois pedacinhos de EVA de um centímetro cada um Então tem dois centímetros de EVA aqui Eu vou colar aqui mais ou menos nessa altura E agora aqui com outro pedacinho de um centímetro eu colo aqui E agora eu vou colar essas partes aqui Eu juntei as pontinhas aqui um pouco acima do meio, tá vendo? Do outro lado a mesma coisa E agora aqui utilizando um pedacinho de EVA eu vou fechar essa parte aqui E aqui galera, eu fechei aqui, ó E agora o próximo passo é revestir isso aqui com biscuit Exatamente como eu fiz no cabo Aqui galera, eu terminei de revestir tudo, ó Na frente e atrás Deixei secando mais ou menos uma hora Pra o biscuit criar uma película aqui resistente Pra que a gente possa trabalhar a próxima textura Sem danificar a parte de baixo Bom, e agora aqui eu vou fazer uma textura E eu vou fazer alguns veios E pra isso eu vou utilizar outro tom de biscuit E pra que vocês consigam visualizar aí Pra criar um contraste Mas você pode usar a mesma cor Até porque a gente vai pintar, né? Bom, acho que já deu pra vocês entenderem mais ou menos o que tem que fazer Agora eu só preciso unir essas partes aqui dos veios com a parte de baixo E aqui galera, eu terminei de fazer os veios Tá dando pra ver bem aí, né? Porque eu fiz no amarelo mais forte Fiz os menorzinhos ali E essa aqui vai ser a textura Fiz aqui na parte de trás também, ó E a parte menor eu já havia feito anteriormente, ó Fiz o mesmo processo com o molde que eu deixei aí pra vocês E agora que a gente já tem essas partes prontas aqui E o cabo, fica faltando a corda Bom, não é exatamente uma corda É alguma coisa que emenda ali a lâmina do machado No cabo do machado Então eu vou pegar uma tirinha de EVA aqui, ó Passei cola de contato E eu simplesmente vou dobrar ela aqui Pra ela virar uma fita arredondada Bom, e aí é só fazer várias dessas aqui Aqui galera, eu colei dessa forma aqui, ó Fiz um X assim Repassando ele aqui pelo outro lado A emenda aqui não precisa se preocupar Que como eu disse, a gente vai revestir isso aqui tudo com biscuit E no cabo eu fiz exatamente a mesma coisa, ó Eu dei 15 cm de distância da ponta E comecei a enrolar 27 cm aqui de fita E agora eu vou colar aqui com cola de contato Mas eu vou reforçar aqui, ó, com cola quente A cola quente já secou, ó Ficou bem resistente A gente passou cola de contato Depois cola quente Depois que secou Passei um pouquinho mais aqui nas junções E vai ficar mais resistente ainda Que agora a gente vai botar uma camada de biscuit A gente vai fazer uma textura em cima dessa corda aqui Tô usando aqui biscuit de outra cor Pra criar um contraste E ficar mais fácil de vocês visualizarem aí Depois eu vou revestir a parte de trás Vou esperar secar um pouquinho esse aqui Pra não danificar quando eu virar Mas agora eu vou mostrar a textura aqui, ó Eu tô usando um pedacinho de tecido De toalha ou de pano de prato É importante que ele tenha Essa textura aqui atualhada Pode ser até um pedacinho de retalho De EVA atualhado também É só ir marcando assim, ó E modelando Que vai ficando o formato ali Dos pedacinhos da toalha Bom, finalizei aqui o biscuit, ó O meu laranja acabou Então eu comecei aqui com rosa Mas isso aí não faz diferença Você pode fazer tudo na mesma cor E você deve estar se perguntando aí Quanto biscuit eu utilizei nesse machado aqui Então foi um pouco menos do que um quilo Então se você comprar o pacote de um quilo de biscuit Dá pra fazer um machado e sobra um pouquinho O cabo tá completamente seco Essa partezinha aqui também tá seca A única parte que não tá 100% seca é essa aqui Mas já tá quase Então dá pra gente começar a pintura aqui E eu vou começar pelo cabo Eu vou pintar primeiro aqui o cabo Que é um osso Com o amarelo ocre Eu misturei um pouco desse amarelo ocre com marrom E eu vou passar bastante aqui nessa partezinha aqui E agora aqui galera Com um tom um pouco mais escuro de marrom Eu vou fazer bem aqui um degradê Galera a pintura ficou assim ó Um degradê do ocre pro marrom mais escuro Tá vendo? Eu não gosto de ficar mostrando muito a etapa de pintura Que eu acho que isso vai muito da criatividade de cada um né Você tem que olhar o resultado final E tentar chegar naquilo ali Dessa forma você vai treinando Ficar mostrando as cores Exatamente o processo As etapas de que eu vou fazendo Vai fazendo com que vocês fiquem mal acostumados A só pintar da forma que eu pinto Bom e agora eu vou pintar essa parte aqui das cordas E eu vou usar um marrom bem escuro aqui Bom o marrom já secou E agora eu vou fazer um dry brush bem de levinho Com um marrom um pouco mais claro aqui em algumas áreas ó E é isso aqui galera Tá vendo? E a próxima parte é a lâmina do machado em si E eu vou pintar tudo com tinta PVA preta E agora aqui eu vou fazer um dry brush Utilizando uma tinta acrílica brilhante Essa etapa aqui não é importante tá Mas é só pra dar um brilhozinho nas pontas Que eu não vou pintar de azul Tô utilizando aqui o azul no caso né Bom agora eu vou passar pra um tom de azul escuro E eu vou pintar toda essa parte do meio E vou deixar uma leve margem preta ali E agora aqui galera na junção entre azul e preto ó Eu vou fazendo um degradê Tá vendo aqui a divisória exata onde começa o azul e termina o preto Ela tem que ficar bem atenuada E agora eu vou com o azul médio né O azul intermediário entre o claro e o escuro E vou fazendo só aqui nas partes dos meios Terminei aqui com o azul médio galera Agora eu vou continuar o mesmo processo Só que dessa vez com o azul mais claro Bom e agora aqui eu continuo com o azul mais clarinho E agora aqui com o branco com o pincel bem sequinho mesmo Eu vou fazendo mais as partes do meio Bom pessoal terminei a pintura aqui ó E pra dar uma enfatizada no azul e no brilho Eu passei um preto aqui em cima de todos os veios Tá vendo? Ficou bem mais legal Então é isso aqui galera O machado do Kong tá pronto A gente não tem certeza exata se é 100% assim Quando o filme lançar a gente vai saber se tá tudo certo Ou se tem alguma coisa errada Mas o importante é que o machado tá aqui Eu vou tirar umas fotos pra mostrar o resultado pra vocês De um ângulo melhor Opa! Voltei galera O que vocês acharam desse machado? Você que assistiu o trailer achou que o machado ficou parecido? Ficou fiel? Em algum momento ali do trailer A parte do cabo, a parte do osso Ela fica meio vermelha Ela brilha em vermelho Eu não entendi muito bem isso aí Mas assim Na maior parte do trailer A parte da lâmina ela acende em azul Por isso que eu acho que aquilo ali É uma escama do Godzilla Não tenho certeza De qualquer forma Se você já assistiu o filme Já lançou o filme E o machado não tá muito parecido Tá diferente Você pode fazer as modificações aí E se você fizer Já sabe Tira aquela foto bem maneira Posta lá no Instagram E me marca Pra eu ver e curtir e comentar E se você é novo por aqui Chegou através desse vídeo Dá uma voltinha pelo canal Pra conhecer um pouco mais aqui do nosso conteúdo Se você gostar Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Então é isso galera Obrigado por me assistir Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo